o secodô ai que beguiça que beguiça tá frio tá muito frio tá muito frio você tá com frio Bia tá com frio tá com sono ainda eu vou apertar essa bochecha eu vou apertar vou apertar eu vou apertar essa bochecha é muito fofa do papai minha princesa Olá pessoal tudo bem com vocês então pessoal estou iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como está minhas plantas suculentas depois de uma grande chuva que teve aqui na região uma chuva bem forte choveu mais de 40 milímetros mas as minhas plantas suculentas resistiu bastante mesmo porque eu tenho algumas plantas mais resistente que elas ficam mais exposta as plantas mais sensíveis eu deixo elas protegidas no caso os cactos e algumas equiverias elas não estão aqui né elas estão protegido em outro lugar mas aqui tá a planta jade tá o graptocedum tá graptopetallum tá babosa e tem alguns cactos mas elas resistiram bem porque tava ventando bastante pessoal e também o frio olha como que tá o céu o tempo ficou fechado mais ou menos uns três dias né não sai o sol ficou um tempo frio úmido é muito frio mesmo chegou cair para 9 10 graus a temperatura à noite então tá bastante frio nesse vídeo vou mostrar para vocês as minhas plantas suculentas mas elas resistiram muito bem a chuva e aí pessoal minha planta jade olha como que tá bonitinha o graptopetallum paraguaense graptocedum a minha outra planta suculenta graptocedum toda florida e aí pessoal olha como que tá bonita as flores dela se você é iniciante aí no cultivo de cactos e plantas suculentas a graptocedum e a graptopetallum são plantas bem fácil você está cultivando e algumas pessoas têm dificuldade de fazer ela florir como vocês estão vendo é a única dificuldade mas para tá cultivando é bem simples lembrando que essas plantas pegaram uma chuva bem forte com vento uma chuva intensa mais de 40 milímetros e elas resistiram bem e pode reparar aqui que o substrato tá bem úmido o substrato a base de areia nem mesmo assim tá bem úmido e aí pessoal agora saiu sol vai melhorar bem minha planta jade e aí tá muito bonitinha a outra planta maior matriz tá aqui meus cacto e também que velho aqui então pessoal esse aí vou ter que trocar esse cacto aqui esse outro aqui ó tem que trocar desse vaso vou ter que tirar ele desse vaso que passar para outro vaso porque olha ele tá tomando conta do vaso inteiro se eu não tirar depois vai ficar difícil para tirar porque ele vai preencher toda a borda do vaso aí vai ficar complicado no outro vídeo eu vou estar tirando esse cacto passando para outro vaso e minha babosa pessoal também tá na chuva ela tá exposta no tempo direto aí uma folha bem no meio que eu vou tirar ela é uma semente essa aqui é uma semente do guapuruvu uma árvore nativa conhecida como ficheiro guapuruvu já tava em cima vou mostrar para vocês olha lá ela lá ó e ela tá bem lá na frente do outro lado de casa é que dá a impressão que ela tá perto aqui mas ela tá um pouco mais longe ela solta a semente aí vem pelo vento voando aí cai aqui do lado de casa então pessoal a flor da babosa aí ó tá quase abrindo as flores essa é a babosa ou aloe vera tá bem grande pessoal então pessoal a chuva foi tão intensa aqui na região aqui que deu um lugar aqui perto né um município aqui perto do Paraná que deu um raio matou bastante vaca alguns viseiros pra vocês verem a intensidade da chuva que teve aqui na região perto do Paraná que mas é isso pessoal mas graças a Deus tá tudo bem aqui onde que eu moro tá tudo bem tranquilo mas é isso aí faz parte da natureza né é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostou já deixa aquele like para apontar no seu canal lembrando que eu vou estar postando mais vídeos aqui no canal muitas coisas interessantes se vocês não viram o último vídeo que eu postei das equiverias 27 espécies então dá uma olhadinha lá são espécies muito raras para você estar identificando em suas plantas e é isso aí pessoal então já deixa aquele like se inscreve no canal se vocês não é inscrito compartilhe esse vídeo com seus amigos que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo tchau